Não foi preso, ei, tá lasqueando no pé da goideira, esses caras parecem que não querem parar mesmo de jeito nenhum. Ele foi preso após agredir um vizinho de 63 anos durante o roubo. Ele, claro, agiu em companhia da esposa. A esposa agora, essa mulher aqui que nós estamos mostrando, está sendo procurada pela polícia. Por telefone, a delegada Elaine Fernandes, responsável pelas investigações, traz mais detalhes para a gente. Bom dia, doutora Elaine. Bom dia, Renê, e a todos que acompanham o programa Cadeia Neles. A DERFVG, assim que tomou conhecimento dessa ocorrência, desse roubo que vitimou esse idoso, imediatamente empreendeu diligências que culminaram com a prisão em flagrante desse meliante, o João Carlos Vugo Magrão, o qual já possui condenação pela prática de roubo, e juntamente com a sua convivente, essa Fátima Maria da Silva, perpetrou esse crime contra essa vítima idosa, que reside numa casa bastante humilde, do bairro Capão do Piqui. Na madrugada, então, eles armaram essa emboscada contra o idoso. Essa Fátima Maria bateu na janela da residência do idoso, chamando-o, simulando que estaria lhe chamando para buscar verdura num centro de cooperação. O idoso, confiando na boa fé da vizinha, abre a porta, momento em que esse meliante, o João Carlos, que estava de tocaia, invade a casa do idoso munido de uma faca, golpeia o idoso com um mata-leão e tenta esfaqueá-lo. Nesse momento, o idoso, mesmo com a saúde debilitada, num gesto de desespero para salvar a própria vida, consegue desarmar o bandido, jogando a faca para o longe e se desvencilha da agressão. Nesse momento, os dois vagabundos subtraem o celular da vítima e empreendem fuga. Nossa equipe, então, sai no encalço dele, consegue efetuar a prisão e a sua comparsa empreende fuga. Mas, com toda certeza, ela será presa num curto espaço de tempo e irá ficar atrás das grades para que seja responsabilizada por esse crime praticado contra esse idoso. Doutora, obrigado pelas suas informações. Bota a cara dela aí, bota isso, bota, enche a tela. Enche a tela porque o povo de Varja Grande, que nos dá essa audiência massacrante, o qual eu quero agradecer na Grande Cuiabá, e principalmente Varja Grande, Cuiabá também, em todo o interior. Se você, de Varja Grande, viu essa mulher andando por aí, entre em contato com a polícia. Só a Sociedade Unida é que vai poder tirar de circulação essas pessoas que infringem as leis do nosso país. É impressionante. Na hora de ficar do lado do maritão, do bem bom, aquelas coisas todas, de criar o plano mirabolante para meter o bicho e bater em um senhor de 63 anos, ah, e ela é a bichona. Ah, mas quando a polícia dá o abafo e pega o que ela faz, ela abandona o marido. Parece que ela não entendeu muito bem, né? Quando casou, o que é na... Como é que é, coitinha? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, é, né? Não é assim? Na cadeia também, é, na vagabundagem, é em todos os lugares, né? Na vagabundagem, até que a morte os repare. Não fala isso no casamento? Então, então você tem que agora ir para a delegacia e falar, olha, meu marido, carne da minha carne, está preso aí. É, porque nós dois formamos um só corpo, não é assim que falam? Então, então vocês são um só, vocês são um só, tem que ir presos os dois, porque fizeram sacanagem com um senhor de 63 anos. Os presos, João Carlos Lemos da Silva, conhecido aqui, ó, tem o vulgo de Magrão. O Magrão já está em cana. De acordo com a polícia, ele tem passagem por roubo e praticou o crime com a ajuda da Fátima Maria da Silva, que continua procurada pela polícia. 197 ou 190, se você souber o paradeiro dessa mulher. Gente, a polícia...